Grava que é o mix Servinho Divulgações Cinco da manhã o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando pra lá ver Procurando o ar é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô da vaquejada mas com a mente nela Eu tô da vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Cinco da manhã o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando pra lá ver Procurando o ar é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô da vaquejada mas com a mente nela Chorei, 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 chorei Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Arrocha, papo! Dá pra chorar, Rodrigo?